Luís Silva, bombeiro municipal de Alpiarsa há 30 anos e atleta de trela a 3, criou recentemente uma campanha solidária a que deu o nome Duas Pernas por Quatro Patas. Esta iniciativa consiste em finalizar uma prova dentro dos tempos exigidos e que por cada quilómetro percorrido, converte-se num quilo de ração para animais desprotegidos. Esta boa ação realizou-se no passado dia 8 de junho, com a participação do atleta no ultratrail, ao meu Deus, 100 milhas, entre a Serra da Estrela e a Serra do Açor, onde percorreu 177 quilómetros em 34 horas e 45 minutos, totalizando assim 177 quilos de ração. Com a ajuda de alguns amigos, angariou mais 100, totalizando 270 quilos, que entregou na terça-feira, dia 3 de junho, ao Canil Municipal de Alpiarsa. Bombeiro adianta que faz este tipo de provas há 3 anos, mas que não pensa parar por aqui e ações como estas vai intercalando com as provas do Campeonato Nacional do Ultratrail. Não descarta ainda a ideia de voltar a fazer esta campanha solidária no final de Agosto ou Outubro.